E a Compra Solar, como que ela funciona? É um site, você entra lá? É um site, isso. É um site, o qual, que é um, como se fosse um hub de empresas, vamos falar assim. Não sei se a gente pode falar outras marcas, mas é um tripadvice com reclame aqui, uma mistureba de tudo. Então é algo que, é assim, hoje em dia, ah, vou colocar energia solar, eu vou procurar quem? Ah, eu vou ou jogar no Google, e daí vai ser quem está pagando mais e não quem é relativamente melhor. Ou eu vou pegar uma indicação. A indicação do, ah, vou pegar o do meu vizinho. Tudo bem, sua casa não é igual a dele, telhado não é igual. A sua necessidade energética não é igual, sua família, a família dele, o consumo, o perfil de consumo. Então são situações distintas, mas ao mesmo tempo você não tem quem buscar. Ah, você vai pegar a indicação. O vizinho vai virar e falar assim, não, fechei com a empresa Energia Solar, sei lá. Então é algo que você não consegue mensurar um padrão de qualidade, você não consegue ter uma noção. Agora, se você tem aonde pesquisar, você entra lá e já consegue fazer os seus três, quatro orçamentos, você consegue ver, opa, e se eu investir um pouco mais? O que eu vou ter de economia mais? Ah, e você investir um pouco menos, sem ter também a amolação do vendedor, né, que querendo ou não, já fui vendedor e todo mundo é vendedor, né, não tem como falar não. Mas você vai querer vender para o cliente, você vai ficar em cima, você vai tentar entender, você vai tentar fazer o melhor, mas você acaba ficando em cima, né, fica. Mas é muito legal essa questão que você falou do telhado, que quando eu fui pôr energia fotovoltaica lá na minha casa, o rapaz, nosso amigo lá, né, foi lá em casa e subiu um drone, filmou o telhado e tal, e dois, três dias depois já veio um projetinho mostrando a incidência solar, em 3D, tudo bonitinho. Desse lado, você colocando aqui, você gasta, por exemplo, R$500 de energia por mês, e a partir do mês que vem vai baixar lá para as taxas, que vai ser simbólico, e minha conta zerou. Pago lá a taxinha do imposto, alguma coisa simbólica, ficou muito bom. Mas é muito legal, é uma coisa muito interessante, né? Ah, sem dúvida. Eu sou formado em gestão de projetos do PMI. Então, a gente sempre fala assim, ah, é melhor você perder ali um mês, dois meses projetando e um mês executando, 15 dias, 10 dias executando, né, do que você ficar três meses patinando, né? É, você acaba gerando atrito no cliente e, querendo ou não, pensando em telhado. Se você chega lá e, ah, eu faço a instalação nesse lado, e daí amanhã depois, você, nossa, eu não percebi que tem um coqueiro ali. Aí você acaba tendo que depois tirar de um e colocar no outro. O telhado, ele não é feito para a gente ficar andando, não é feito para a gente ficar furando. Que quebra, hein? Telha quebra. Quebra, quebra. E a gente só sabe quando que chove, né? Nossa Senhora. Mas é porque também tem uma justificativa um pouco mais técnica ali, né? Que você tem uma telha de cerâmica, de concreto, que seja, um tego, você acaba, às vezes você sobe lá, você pisa nela e ela não chega a quebrar. Ela pode ter uma microfrição ali, né? Uma rachadurinha interna e depois ele vai ter chuva, sol, você tem noite, frio, você tem calor, dilatação, contração. Aí sim ela racha. Então pode ser que no dia quem fez a instalação, às vezes olha e fala, não, realmente não tive nenhum problema, não quebrei nenhuma telha. Aí deu um mês, ó, tá dando goteira. No teu caso, até eu acompanhei lá, né? Teve também, depois uma goteira, mas aí foi do aquecimento, não foi da geração. Foi aquecimento solar. É. 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 É.